Um estudante de direito de 30 anos, ele está desaparecido desde sábado, Felipe Tadeu Benedito. Foi para a cidade de Capitólio, em Minas Gerais. Segundo um relato de testemunhas, teria pulado na represa de Furnas durante um passeio de barco. A família não acredita nessa versão. O Marco Antônio Leite traz os detalhes para a gente. Vamos ver, balança aí. Felipe Tadeu Benedito, 30 anos, prestes a se formar em direito. O rapaz estuda em Alfenas, mas por conta da pandemia, estava em casa com a família em Carmo do Rio Claro. Ele está desaparecido. No último sábado, Felipe levantou cedo e disse aos pais que iria para Capitólio, uma região turística da represa de Furnas, muito conhecida, que fica a 100 quilômetros de Carmo do Rio Claro. Ele não deu muitos detalhes, disse apenas que voltaria no mesmo dia. Mas isso não aconteceu. Segundo o boletim de ocorrência do Corpo de Bombeiros, por volta de seis e meia da noite de sábado, o rapaz fazia um passeio de lancha e teria resolvido pular na água para fazer uma espécie de brincadeira com os outros ocupantes da embarcação. A partir daí, Felipe não foi mais visto. Ainda de acordo com as informações do boletim de ocorrência do Corpo de Bombeiros, Felipe teria pulado na água em uma região onde a profundidade varia entre 50 e 60 metros. O piloto da lancha comunicou o desaparecimento aos bombeiros no domingo pela manhã. As buscas começaram, mas até agora, sem sucesso. O desaparecimento de Felipe repercute bastante nas redes sociais. Essa amiga do estudante pede ajuda. É muito difícil você ver um jovem tão novo, tão feliz, sempre de bem com a vida, no último período da faculdade. A gente está entrando agora no décimo período e ia acontecer essa tragédia. Então, nós precisamos de ajuda. Para eu estar aqui, nesse momento, gravando esse vídeo, tão difícil é porque nós precisamos de ajuda. A gente precisa de ajuda. Nós precisamos da história verdadeira do que aconteceu. A nossa produção conversou por telefone com o irmão do Felipe, o José Rodrigo Benedito, de 36 anos, que inclusive está em Capitólio e acompanha as buscas. Segundo ele, a família não acredita na versão contada pelo piloto da lancha e pelos amigos de que o estudante tenha pulado na água. Ele contou também que no momento do desaparecimento havia 12 pessoas na embarcação. A falta de informações intriga a família. Os bombeiros continuam as buscas. O Felipe está desaparecido desde o dia 27, na parte da tarde, e nós não sabemos de nada. As histórias não batem. As pessoas que estavam lá não falam nada. Isso é triste porque, se é difícil e doloroso para mim, imagina para a família. E nós precisamos saber o que aconteceu. Nós precisamos ter certeza dos fatos. Nós precisamos fazer com que as histórias batam. Especulação tem um punhado, né? Quem está de fora, todo mundo vai especular. Lá, infelizmente, agora a gente, primeiro, é encontrar o rapaz. Segundo, só quem estava lá sabe o que aconteceu. Nós entramos em contato com a Polícia Civil, que informou que está ciente do desaparecimento do jovem. Ainda segundo a Polícia Civil, como a família ainda nem registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento dele, o caso não está sendo investigado. Então, precisa fazer um boletim de ocorrência, a polícia investigar, e só vai saber exatamente o que aconteceu, quem estava com ele no momento que aconteceu. E a gente queria muito que ele fosse encontrado com vida em algum lugar, né? Mas, infelizmente, eles estão procurando ele lá. Neste momento, tem muita gente lá trabalhando, inclusive os bombeiros.